Normalmente utilizam-se as coordenadas como referências para determinar um posicionamento no planeta. Uma delas é a latitude, que são linhas imaginárias que dividem o nosso planeta horizontalmente. Uma das latitudes mais importantes é a linha do Equador, que divide o nosso planeta em Hemisfério Norte e Hemisfério Sul. Outra coordenada é a longitude, que são linhas imaginárias que dividem o planeta verticalmente. Tendo a latitude e a longitude, você pode determinar qualquer lugar do planeta. Como exemplo, temos a cidade de São Paulo. Em qualquer ponto do planeta, também podemos perceber o movimento aparente do Sol. Além disso, esse movimento aparente do Sol pode projetar sombras, que dependendo da sua posição, a sombra também vai mudando de tamanho e formato.